O leitinha tá na cozinha, fazendo chocolate, para a robozinha, o tipo de pena de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau. E aí, o leitinha tá na cozinha, fazendo chocolate, para a robozinha, o tipo de pena de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau,writing e WWE. Cansou!